Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer iogurte caseiro, muito simples, apenas com três ingredientes. Um litro de leite coalhado, um pouco de açúcar gosto e um suquinho. Aqui eu estou fazendo de morango, mas pode ser de uva, qualquer sabor da sua preferência. Muito simples, a criançada adora. Tira um pouco da manteiga, né? Aí eu vou tirar um pouco da manteiga do leite, porque o leite é muito gordo, né? Fica em cima da coalhada. Não tudo, só apenas um pouco. Tirar também o soro. Tirar aqui o soro. O leite está tão forte, pessoal, que nem deu muito soro. Ficou mais massa. Lembrar que o leite tem que estar bom, né? Forte, senão não fica essa massa toda. É, ele está bem forte, né? Você vai ver que ficou bem pouco soro. Tá bom, pinta? Ficou bem pouco soro. Vou tirar mais. Vou tirar mais? Acabou. Aqui tudo é soro. Soro? Um negócio que está muito pesado. Põe a tampa lá e vira. Não. Aqui eu vou utilizar o pacotinho do suco todo, porque aqui é um litro, né? A medida do suco é um litro também. Como eu falei, o suco é da suco de sabor, da sua preferência. A preferência é o frio. O açúcar também é a gosto. Lembrando que o suco já tem açúcar, né? Tem que colocar... É, mais pouca açúcar, né? É, mais pouca açúcar. É, mais pouca açúcar. Tá bom, tá, né? É rápido, né? É rápido. Pega um copo lá. Aproximadamente menos de dois minutos, não foi? Pra bater? Pega um copo lá. Fica bonito, viu? Esse mesmo, esse mesmo. Um copo de bebida melhor. Bebida? Pode ser esse mesmo. A taça que é por uma bebida, vai iogurte agora. Deixa eu ver aí. Vai muito bom. Toma aí, tá bom. Toma um copo aí. Vai estar no ponto mesmo. Aí, pessoal. Você tá vendo aí? Rápido? Rápido? Você faz um iogurte. Muito bom. Bom mesmo. Paga pra mim agora. Quero, né? Não mesmo. Quero. Quero um e outro copo, porque esse aí é. Eu quero só um pouquinho mesmo. Aí, pra ficar melhor, tem que esperar um pouquinho, pra poder tirar, sair a espuma, né? E a poupa gelar um pouco também, né? Tá igualzinho, pessoal. Igualzinho mesmo. É isso aí. Só mesmo pra mostrar como fazer um iogurte rápido, né? Iogurte caseiro. Valeu, pessoal. Se gostou, compartilhe. Se inscreva no canal. Deixe seu like.